A calha está lá da reta Foi feito ali Foi feito aqui Foi feito ali Foi feito lá nos cantos Foi feito o lixamento Foi feito ali Foi feito ali Foi feito ali Foi feito o lixamento E trocado alguns pedaços de peça Foi feito ali Ali naquela parte ali foi feito o lixamento O lixamento foi feito naquela parte ali E o remendo ali E nessa parte aqui foi feito todo o remendo Que estava podre, foi tirado Deixa eu focar aqui Olha lá Feito de fora a fora Até ali Feito de fora a fora Trocada as cantoneiras que estava podre Ok? E aqui na parte de fora também Foi colocada as calhas também As calhas também já foram colocadas com as bocas de dreno Foi colocada na lateral lá E na lateral lá também Ok? Serviço aqui está entregue já Tchau 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 Tchau